Olá, aqui é o Alisson e hoje eu vou comentar sobre o livro Duna, de Frank Herbert. Bom, e esse é um dos livros que estava ali como uma meta minha aqui para o canal em 2022, porque depois que eu assisti o filme ali de 2021, do Denis Villeneuve, eu fiquei maravilhado por aquelas imagens ali, por aquele universo de Arrakes, por exemplo, toda a questão política de como funciona esse universo aqui de Duna e eu resolvi então que eu tinha que ler esse livro. E uma das coisas que eu mais curti aqui nesse universo de Duna é em relação a esse histórico, porque nesse universo de Duna o homem já passou por diversas etapas, diversas coisas já ocorreram na história e o homem então, a humanidade superou todas elas, sendo que uma delas foi basicamente ali um levante das máquinas. Então para quem já viu ou leu 2001, Odisseia no Espaço ou viu o vídeo aqui no canal, ali a gente tem um exemplo do domínio do homem sobre as ferramentas, já que o homem por si só, ele não é lá grande coisa em relação à força, então nós não temos garras, nós não temos presas, nós não temos músculos tão grandes assim, tão fortes assim, então o homem por si só, ele não é páreo para muitos animais aí na natureza. O que muda isso é a nossa capacidade mental de utilizar as coisas então como ferramentas. E lá no 2001, Odisseia no Espaço, a gente vê claramente isso. No primeiro ato, por exemplo, quando o homem passa a utilizar ossos como armas, culminando então lá na frente no desenvolvimento das máquinas para as inteligências artificiais, que como, por exemplo, nós temos ali o Hall 9000 e ali, sem dar nenhum spoiler aqui, mas para quem conhece a história sabe aonde o Hall 9000 ali, aonde vai culminar toda essa tecnologia, toda essa inteligência artificial. E aqui no universo de Duna então, a humanidade já passou por essa etapa, já ocorreu ali uma espécie de levante das máquinas, uma rebelião das máquinas, que ficou conhecida como jihad butleriano, e aí sobre isso eu vou deixar um link aqui para um vídeo do canal central Pandora, onde ela explica melhor ali o que exatamente foi esse jihad, por que ele ocorreu e o que ocorreu em seguida, quais foram as direções ali que a humanidade tomou. Mas em resumo, após então esse levante das máquinas, a humanidade então decidiu que ela deveria se libertar da necessidade das máquinas e passar então para um autodesenvolvimento do próprio ser humano. Então a partir daqui, o que nós temos no universo de Duna são diversos grupos diferentes que buscaram se desenvolver em alguns aspectos específicos. Então, por exemplo, aqui nós temos os mentates, que são os computadores dessa sociedade, são pessoas que buscaram um desenvolvimento extremo na parte da lógica, nas probabilidades estatísticas, no raciocínio, no pensamento lógico, para conseguir prever as coisas, funcionando então como conselheiros daqueles ali que tomam as decisões. Nós temos também as Bene Gesserits, que são um outro grupo formado apenas por mulheres, onde elas procuraram desenvolver ali uma espécie de visão sobre o futuro, conseguir contemplar o que vai ocorrer no futuro, o que deve ocorrer no futuro, para que elas pudessem então preparar o presente ali, para que isso pudesse acontecer conforme elas esperam. Além de uma coisa que eu posso citar, que até no filme eu gostei bastante, é aquela questão da voz, uma espécie de habilidade de você conseguir controlar as mentes mais fracas. Um outro grupo que eu também posso citar é a própria Guilda Espacial, que é um grupo então que resolveu focar na questão das viagens através do espaço ali, no que eu entendi como um buraco de minhoca, alguma coisa do tipo. Já que qualquer erro nessa previsão de qual é a rota, qual o caminho que eles vão tomar então para essa nave, ou para esse grupo de naves, fazer então essa viagem de um ponto A para um ponto B no espaço, qualquer erro no meio disso daqui, eles podem se chocar, eles podem bater em alguma coisa, eles podem ficar perdidos no espaço, etc. Então é um nível extremo de desenvolvimento ali desses seres para essa função. E claro, cada uma dessas escolhas molda o ser, então a gente vai vendo que uma coisa que acaba sendo perdida são certas características da própria humanidade. Não só características como empatia, por exemplo, já que o ser ele passa a ser muito mais racional do que emotivo, digamos assim, mas alguns desses grupos, como a própria guilda espacial, começa a ter até modificações físicas no próprio corpo desse ser. E nessa história então a gente acompanha o nosso protagonista, o Paul Atreides, da casa Atreides, da família Atreides, quando seu pai e toda a sua família então devem responder a um chamado do imperador para ficarem como os gestores do planeta Arrakis, que estava então sob a gestão dos Harkone, que é uma outra família, uma outra casa, com quem os Atreides já tem uma rixa. Mas o que o Paul e a família dele começam a notar é que essa mudança então de gestão, essa ordem para eles irem para esse planeta e tomar a gestão desse planeta não é meramente uma ordem, mas sim uma armadilha. Então a família Atreides percebe que o império e as outras casas ali estão armando contra eles. E o Paul, no meio disso, ele começa a perceber que ele tem um papel muito maior do que ele imaginava no meio disso. Então uma coisa que fica muito marcado aqui é todo esse jogo político entre essas casas, entre essas famílias, um armando contra a outra ali, traições que ocorrem, que para mim ali ficou marcado quase como um Game of Thrones espacial, algo assim. Mas então falando um pouco mais sobre esse planeta, para onde então os Atreides vão, que é a Harkis, é um planeta desértico, que no início existia a ideia de transformar esse planeta em um planeta mais habitável para a humanidade. Porém, isso mudou quando eles descobriram o Melange, a especiaria, que é uma substância então extraída das areias desse planeta. E essa substância passou a funcionar basicamente como a moeda dessa sociedade do universo de Duna. Já que é pelo uso dessa especiaria que a guilda espacial consegue então alcançar esse conhecimento, essa visão de futuro, digamos assim, necessário para realizar essas viagens através do espaço. Então aqui a gente já vê uma grande crítica do autor, por exemplo, em relação a todo esse consumo desenfreado dos recursos naturais do planeta. A gente vê que existia ali a ideia de tornar o planeta em algo melhor, mais habitável, com mais vida e etc. Porém, tudo isso foi jogado de lado a partir do momento que se viu uma oportunidade de tirar lucros, deixando de lado então essa ideia de tornar o planeta mais habitável. Mas a extração desse Melange, dessa especiaria, ela não é nada fácil, porque esse planeta é absurdamente inóspito, além de ter o que são conhecidos ali como os vermes da areia, que são seres gigantescos que vivem nos desertos e que são atraídos pelos movimentos na areia, fazendo com que o processo de extração ali, por exemplo, da especiaria, tenha que ser uma ação ali de diversas pessoas de forma muito coordenada, sabe? E rápida, né? Porque qualquer descuido, esses vermes, eles podem vir e destruir todas as máquinas ali em questão de segundos. Mas mesmo com todas essas adversidades, o planeta, ele tem um povo ali conhecido como os Fremen, que são as pessoas que vivem diretamente ali no deserto e que tem um papel extremamente importante em toda essa história. Agora, uma coisa que eu particularmente não curti tanto assim é em relação aos vilões, né? Que aqui então são os Harkonnen. Eu achei que eles são simplesmente maus, sabe? Eu sei que eles são movidos ali pela ganância, né? Pelo poder e etc. Então, beleza, por isso dá pra aceitar eles ali como vilões, né? Por todos os atos que eles fazem. Mas pelo menos nesse primeiro livro eu não fiz aquela conexão com o vilão de entender, sabe? Exatamente por que ele tá fazendo isso. Ele está fazendo isso porque ele é garancioso e ele vai tomar todas as atitudes necessárias pra conseguir o que ele quer. Mas eu acho que o autor, então, ele compensa isso com todas as questões de traições, né? E dúvidas que os personagens ficam, né? Uns com os outros, devido às diversas intrigas, né? Que vão surgindo conforme as ações dos Harkonnen. E fora, né? O filme que eu comentei, que eu assisti, a versão, né? De 2021 ali do Denis Villeneuve. Teve um vídeo que eu assisti no YouTube do Gustavo Cunha, do antigo Jujuba Atômica, né? Onde ele fala do Duna e eu lembro dele comentando sobre o filme do David Lynch, né? Ali de 1984. Então eu aproveitei pra assistir esse daí também. É claro, né? Que a tecnologia era diferente, as imagens são diferentes. Mas eu achei o filme bacana até a última parte ali. Porque como o próprio Gustavo comenta, esse primeiro livro, tanta coisa ocorre que não dá pra simplesmente você adaptar tudo em um único filme. E talvez seja esse, né? O maior problema aqui dessa versão do David Lynch. Porque lá pro final, muita coisa, sabe? Começa a acontecer, né? Acaba ficando muito corrido. Então o filme, ele... Você passa a se desconectar, né? De certa forma, assim, com o filme. Daí eu consigo entender melhor por que que o Denis Villeneuve, então, decidiu, né? Separar em duas partes. Tendo lançado a primeira parte ali em 2021. Mas depois de ler o livro e de assistir esse filme ali de 1984, eu estou ansioso pra ver essa segunda parte. Pra ver como que ele vai adaptar todas essas coisas ali do primeiro livro. Porque eu tenho que dizer que tem algumas coisas colossais ainda ali pra acontecer. Bom, fica aqui então a minha resenha para o livro Duna, de Frank Herbert. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir pra você deixar um like, se inscrever e compartilhar com alguém que possa gostar desse tipo de conteúdo. Se você tiver algum comentário ou opinião sobre o livro ou os filmes, é só deixar aqui embaixo. E a gente se vê, então, aqui no próximo vídeo no canal. Até lá.